Quando a primavera A primavera vem surgindo As flores se abrem Com meu coração sorrindo Se as flores falassem Na certa iriam dizer Com certeza tudo que sinto por você Com certeza tudo que sinto por você Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Seria tão bom, tão bom, tão bom Assim, assim Faria dela a rosa do meu jardim Seria tão bom, tão bom, tão bom Assim, assim Faria dela a rosa do meu jardim São lembranças tão fortes Que eu não consigo esquecer O nome dela que eu não posso dizer O nome dela que eu não posso dizer Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Quando a primavera vem surgindo As flores se abrem com meu coração sorrindo Se as flores falassem Se as flores falassem Na certa iriam dizer Com certeza tudo que sinto por você Com certeza tudo que sinto por você Como é lindo Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Como é lindo Como é bom dizer Quando falo das flores Só me lembra você Seria tão bom Seria tão bom Tão bom Tão bom Assim, assim Faria dela Rosa do meu jardim Seria tão bom Tão bom Tão bom Assim, assim Faria dela Rosa do meu jardim São lembranças tão fortes Que eu não consigo esquecer O nome dela que eu não posso dizer O nome dela que eu não posso dizer Como é lindo, como é bom dizer Quando falo das flores, só me lembra você Como é lindo, como é bom dizer Quando falo das flores, só me lembra você Como é lindo, como é bom dizer Quando falo das flores, só me lembra você Como é lindo, como é bom dizer Quando falo das flores, só me lembra você Quando falo das flores, só me lembra você Como é lindo, como é bom dizer Quando falo das flores, só me lembra você